Olá, o Programação Parlamentar de hoje recebe a presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana aqui da Assembleia Legislativa de Goiás, deputada Isaura Lemos do PCdoB. Obrigada, deputada, mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. E hoje o assunto, né, deputada, é o resultado aí dessa pesquisa do Instituto Mauro Borges, é um instituto vinculado à Secretaria de Planejamento aqui do Estado e que mostra um déficit habitacional de 450 mil pessoas, o que equivale a 6,3% da população de Goiás. É um instituto sério, né, deputada? Sim, é um instituto que sempre trabalhou junto ao governo do Estado, né, mas que faz essas pesquisas constantemente, não só na área do déficit habitacional, especialmente na área econômica, né, e nós respeitamos esse instituto, embora saibamos que ainda é subnotificado o déficit habitacional, né, porque existem milhares de famílias que não possuem moradia, que moram junto com outras famílias, né, e que, de fato, não está ainda totalmente registrado nessas pesquisas. Ou seja, esse número pode ser maior ainda, né? Pode ser maior, com certeza. Então, vamos entender um pouquinho o resultado dessa pesquisa que fala que são 450 mil pessoas. Mas esse número não é que estão todas as pessoas morando em péssimas qualidades, é porque 71% são famílias comprometidas com o aluguel. A deputada falou, são famílias que moram de favor ou de aluguel. E o que mais preocupa é que 30% da renda é para pagar o aluguel, né? É, é uma verdadeira escravidão o aluguel, né, porque as pessoas não têm condições. Elas tiram realmente da alimentação, elas ficam sem condições de comprar um remédio ou comprar um material escolar para poder pagar o aluguel. Então, essas famílias são famílias que ganham geralmente até dois, três salários mínimos e comprometem quase que um salário no aluguel, né? E isso, de fato, é muito sacrifício. E só quem morou mesmo de aluguel sabe a dificuldade que é você todo mês daquilo que você ganha que é muito pouco. O estado de Goiás é um estado que tem 30% da população economicamente ativa ganhando até três salários mínimos, então a renda é muito baixa, né, vamos dizer assim. E dessas famílias, né, vocês veem que 100, quase 160 mil estão com esse déficit, fazem parte, integra esse déficit habitacional e 30% de fato está aí lutando para melhorar a sua moradia. Porque desses 160 mil, 70 e tantos por cento é que paga aluguel e os outros 30 é que têm uma moradia extremamente precária, né? Assim, debaixo de ponte, nas ruas. Isso, ou que mora numa casa, como eu já visitei, muitas casas dentro aqui de Goiânia, em bairros que você não acredita ainda, de chão batido, não conseguiu terminar a sua casa. Às vezes não tem o banheiro dentro de casa e nem dignamente fora de casa, né? Então, é muito triste as condições que essas famílias moram. Então, esse dado, esses números demonstram que o Estado, o poder público tem que dar uma resposta a esse déficit, embora tenha tido programas, né? Sim. Mas ainda não está, não conseguiu resolver. Outro dado, eu estou em cima da pesquisa, porque a gente vai falar depois sobre as estratégias, né? Para quem sabe diminuir esse número. É que o problema maior são quase 38% desse percentual são crianças ou adolescentes, né? Envolvidos nessas famílias aí que estão de até 14 anos. Isso. São famílias, então, com muitos filhos, né? Muitos filhos, com filhos na escola ou com necessidade, né? De ter acesso à educação. E a gente percebe também que essas famílias, elas moram muito juntas, porque a gente sabe que de 30 anos para cá, né, a cidade adensou a sua população. Então, você entra numa casa, às vezes ali tem o pai, a mãe, o filho casado com a esposa, o neto, né? O avô, o avô, quer dizer, não conseguiu resolver o problema daquele jovem que casou e não tem para onde ir, né? E então vai dando um apoio ali para aquela outra família e moram todos juntos. Isso causa problemas em relação da família, isso causa falta de privacidade, né? É, causa muitos problemas também para as crianças que não têm, né, onde ficar. Então, isso causa conflitos familiares, né? Não, imagina. Porque cada um quer a sua casa, quem casa quer a sua casa, né? E cada um precisa ter seu cantinho. E fora a questão também que são famílias bem carentes, né? E de dois salários, três salários mínimos ali para esse tanto de gente, complica mesmo. Ficou desempregado, não tem nem como pagar o aluguel, então vai para a casa do parente, né? Cama na sala, cama na cozinha, realmente a qualidade cai mesmo. Bom, outro dado que foi mostrado na pesquisa é que o problema maior é em Goiânia mesmo. O déficit é de, chega a quase 30%, déficit habitacional em Goiânia. No Distrito Federal vem em sequência com 18%, me chamou a atenção, né? Porque ali o entorno, né, que era uma região bem baixa mesmo, né, de qualidade de vida, está melhor que aqui, né? E Anápolis depois na sequência com 11% e Sudoeste de Goiás com 9,3%. O Norte não apareceu. Mas de qualquer forma também deve ter um déficit muito grande porque nessa região toda do interior do Estado, ela também tem dificuldade na área de programas de moradia. Nós tivemos nos últimos 10 anos o programa Minha Casa Minha Vida, que de 8 milhões de famílias no Brasil que estavam sem moradia, 3 milhões foram atendidas. Mas restam ainda 5 milhões aqui no Estado, né? Esse número de quase 160 mil famílias, que dá mais de quase 500, né? 500 mil pessoas precisando de uma moradia. Mas o que nós entendemos é que essas famílias, elas contavam com o programa. E hoje esse programa praticamente, desde o governo Temer, né, praticamente ele está deixando de existir. Qual que é o programa? Não existe mais metas de... Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida hoje praticamente não existe. Está parado. Está parado. Para Goiás foi destinado em torno de 30 mil moradias, espalhado em 246 municípios, ou seja, praticamente muito pouco para as necessidades do Estado. E nós também temos a consciência de que é preciso retomar esse programa, né? Que não pode, de forma alguma, ficar a população, tendo todos os seus programas sociais, deixar de lado. E a população vai aumentando, né, deputado? Bom, o governo anunciou que em breve vai passar 30 milhões para esse programa de cheque moradia, né? E o que mais pode ser feito para atenuar o déficit habitacional? A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavandos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Ação Parlamentar volta com a deputada estadual Isaura Lemos, do PCdoB. Ela que é a presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana aqui da Assembleia Legislativa de Goiás. E nós estamos discutindo, falando da pesquisa que saiu do Instituto Mauro Borges, instituto ligado à CEGPLAN sobre o déficit habitacional no estado de Goiás, que é em torno de 450 mil pessoas. Esse número não é muito oficial, assim, porque pode ser para mais, né, deputada? Com certeza. Ele é subnotificado porque tem muitas famílias que sequer procuraram o Cade Único, porque essa pesquisa é baseada num cadastro único que todo pretendente a ser beneficiado no programa de moradia, ele tem que passar pelas secretarias de assistência social ou pelos CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, para fazer um cadastro único, onde existe o controle para que aquele que já foi beneficiado não possa mais ter acesso ao programa. E é justamente isso que eu ia perguntar à senhora. Se há realmente essa auditoria, essa fiscalização, para ver se família que já foi contemplada está ali de novo, para ser contemplada novamente, aluga a casa dela, né, reloca. Isso, existe muitos problemas. Infelizmente, tem pessoas que não têm consciência, né, e tendo a moradia, às vezes não tem ela escriturada no seu próprio nome, e escreve no programa sem necessidade, tirando a vaga de uma família que precisa. O Cade Único, ele tenta diminuir esses desvios, esses problemas, mas ainda existem muitos problemas, a população acaba denunciando esses casos, né, porque fala, olha, tem ali no bairro que foi contemplada as famílias de baixa renda, uma pessoa que já tem três casas. E tem mesmo, né? E tem, infelizmente tem casos assim, as pessoas que não têm casas no seu nome, vai na secretaria e faz o cadastro único e acaba passando despercebido, né, desapercebido desse problema. Mas, é cada vez mais a fiscalização da própria população, né? Onde que as pessoas podem procurar para denunciar? Olha, elas podem procurar a comissão de habitação da Assembleia, as câmaras municipais que geralmente têm representante nessa área, no caso aqui de Goiânia, a vereadora Tatiana é uma vereadora que trabalha também essa área de habitação, é da comissão na Câmara Municipal, e fazer as denúncias, porque de fato está tirando o lugar de outra família. Você vê os bairros novos de Goiânia, né, Jardim Cerrado, né, Santa Fé, Boa na Vista, tem ali várias moradias desocupadas. Quer dizer, as famílias foram beneficiadas e não ocuparam, ou seja, muitas por motivos justos, né, que às vezes um problema de saúde impede, um problema na área da educação dos filhos impede, mas uma parte, com certeza, é porque não precisava. E fica o imóvel, às vezes, até desgastando, né? Desgastando, servindo como esconderijo para marginais, né? Então, é um problema. Bom, de qualquer forma, o governo estadual anunciou o repasse de 30 milhões de reais para o programa Cheque Moradia, esse repasse deve ser feito em breve, não falou data, mas o programa Cheque Moradia, deputada, ele entra de outra forma, né? Ele vai ajudar ali na reforma ou no feitio da casa, na construção, não é? As moradias precárias, né, como eu já falei no início, é também uma forma de ajudar a diminuir o déficit. Muitas famílias começaram a construir a casa e não deram conta de terminar, ou estão fora da casa porque a casa está caindo, está chovendo e não conseguiu arrumar o telhado, ou mesmo não conseguiu fazer o piso ou o banheiro, né? Então, o Cheque Moradia é para casos de extrema necessidade, né? Porque é um programa que, inclusive, foi uma ideia minha, do ex-vereador Euler Ivo, nós apresentamos ao governador e está sendo um sucesso, tanto que esse programa agora está vindo a nível nacional. Ele foi copiado, né? Em vários outros estados, São Paulo, né? Isso, nos últimos dias foi lançado pelo Ministério das Cidades, vai atender cidades onde tem um adensamento muito grande e onde tem a maioria de, uma grande parte de habitações precárias, né? Para, ia ser um programa que saiu aqui do Estado e agora está a nível nacional e vai haver inscrições pelo site. O valor dele é de quanto? Depende? Olha, aqui no Estado estava uma reforma em torno de 5 mil, 4, 5 mil reais e a moradia, porque também existe caso de muitas famílias que têm um lote e não conseguem construir e estava em torno de 15 mil reais, né? Ah, tá. Então, também o governo do Estado ajudou, em parceria com as prefeituras, com o Cheque Moradia, concluir as moradias, que muitas vezes pelo programa Minha Casa Minha Vida vinha um recurso que não dava para fazer a totalidade da construção. Então, agora, o Cheque Reforma Nacional vai emitir um cartão, né? Na medida que as famílias que são carentes inscrevem nesse programa e esse cartão reforma também vai funcionar igual funcionou a ideia aqui do Estado para comprar material de construção e os beneficiários, as famílias que foram beneficiadas pelo cartão vão ajudar como contrapartida na construção daquela reforma, daquela casa. E é um programa interessante porque as chances de fraude são menores, já que o dinheiro, ninguém pega o dinheiro, no caso, igual da casa, né? Porque a pessoa pega a casa, esse não, né? Esse já passa direto para a loja de material de construção, né? E tem também todo um controle via internet, com fotografias via WhatsApp também, do que foi feito. Sim, tem um acompanhamento, né? Bom, deputada, vem a pergunta, né? A gente está aí, final, praticamente final de 2017, né? 2018 é um ano eleitoral, vem as eleições, né? Deputada estadual, governo. Quais são as pretensões da senhora? Continua? Olha, nós continuamos, né? Na luta, achamos que temos um segmento da população que precisa de alguém que olhe por eles. E essa bandeira da adaptação... É, especialmente na área de moradia, né? São milhares de famílias que ainda precisam ser atendidas. E também de um setor da sociedade que não concorda com tudo isso que está havendo, com essa reforma trabalhista, com essa proposta de reforma da Previdência, com essa situação de desmando que está o Brasil, de desmonte do nosso Estado Nacional, entregando as nossas riquezas, vendendo as nossas terras para estrangeiros. Então, nós representamos essa parcela da sociedade que está indignada, né? Com todos esses retrocessos. Portanto, eu não poderia abrir mão de continuar cumprindo o dever de ser parlamentar e representar a população. E a política é necessária justamente para isso, né, deputada? Porque se você fala, ah, não quero saber, não tem jeito, aí que os corruptos deitam e rolam mesmo, né? Com certeza. Tem que estar engajada, né? Com certeza. Nós temos, nós consideramos que é importante combater a corrupção, mas nós também achamos que é importante que não se destruam as empresas nacionais. Porque nós sabemos que as empresas nacionais, além de emprego e renda, elas colocam o país num patamar importante na economia mundial e que nós não podemos simplesmente ser ingênuos, né? Como, por exemplo, a Petrobras. Deve ser averiguado, deve ser apurado tudo o que houve ali em termos de corrupção, mas jamais destruir a nossa petrolífera, né? Ou vender a preço de banana para as petrolíferas norte-americanas, que com certeza mais puras não são. E a gente sabe que quem vai comprar são pessoas de fora, né? É, a corrupção também é um sintoma do capitalismo, né? Então, essa lei do lucro cada vez mais faz com que as pessoas assimilam essas posturas de desviar recursos públicos, o que é absurdo. Então, mas nós temos que preservar a indústria nacional, né? E temos que fazer com que a população enxergue isso, né? Que não vá apenas nessa opinião que está sendo formada, que toda política é corrupta. Não, é precisa política. A gente está inserido, né? É precisa boa política, inclusive, para apurar os fatos de forma justa, de forma correta, mas mantendo o Estado de direito e não permitindo o desmonte do Estado Nacional. Gente, eu estou sendo mesmo, deputado, para a senhora continuar, porque a gente precisa de representantes, representantes bons, que se preocupam com o coletivo, né? Com o social, porque está raro hoje em dia. Está, é difícil. Muito obrigada, viu? De nada, querida. Tudo de bom. Obrigada. E um abraço a todos que estão nos vendo. Obrigada, senhora. E obrigada a você também, que está em casa, pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso Sinal Aberto, 61.2 HDTV. Até mais. Música TV Assembleia. Informação com credibilidade. Música Música